Na minha primeira menstruação, eu descobri que aquela sangria ia me irritar pelos próximos 40 anos A idade da enganação Você acha que vai ter mais liberdade, mas não tem Você acha que vai ser mais feliz, mas não é Você acha que vai ser tratada como adulta, mas não vai Vai, conta mais, quero saber Raio, raio, é perigoso, raio no telefone, desliga a boca Filha, ficou a boca que você tem, hein Ai, não é muito sujo agora, gente, pelo amor de Deus Ai, quero uma... A GQ me mandou um kit muito lindo do meu perfume Maravilhoso, loção inuminadora e o shower gel Esse aqui é o primeiro perfume E vocês já sabem que já saiu o segundo E a gente tá preparando uma coisa muito legal pra vocês também E o Outback me mandou essa bagzinha coisa mais linda Com nada mais, nada menos que o clássico do Outback A gente tem aqui dois molhinhos O festival de ribs que faz muito sucesso E aqui... Hum... Comida Gente, hoje tirei o dia pra fazer as minhas minhas aqui no salão Olha o meu pé Eu já fiz, olha que linda é Ele arrasou Eu sou cercada de Elis e a Tereza também Entendeu? Muito gente de boa aqui E eu tô pintando com os esmaltes da Esmaltes Larissa e Manoela E hoje a gente escolheu a cor com você, né, Eli? Eu já pintei o pé A mão direita tá ficando pronta com a cor E a esquerda tá tirando a cutícula mesmo E aí